Atos capítulo 15, eu vou ler e vou comentando, e no final eu vou começar a fazer algumas considerações. Eu quero dizer para você o seguinte, esse é o momento em que há uma crise na igreja primitiva, qual é o motivo da crise? O motivo é o seguinte, você sabe que todo judeu deveria ser marcado, e esta marca era a circuncisão, era uma microcirurgia no órgão genital masculino. Eu sou muito prático no motivo pelo qual Deus fez isso, Deus fez isso para toda vez que o homem olhasse para o seu órgão genital, lembrasse que ele tinha uma aliança, que ele não tinha que se misturar com os povos, os povos idólatras, os povos que viviam na maldade, viviam na imoralidade, então toda vez que o homem olhasse para o seu órgão genital masculino, e ele resolvesse ter filhos, relacionamento sexual com outros povos, ele veria que estava realmente fazendo uma coisa, sabendo, não foi por acaso, você está lembrando, olha aí, está a marca, está a marca do compromisso seu comigo, para mim isso é muito prático, ah não, porque a circuncisão, como é o oitavo dia, quer dizer isso, quer dizer aquilo, não. Irmão, irmão, toda vez que ele olhava para o órgão dele, ele lembrava, faz besteira não, você tem aliança com o povo de Deus, não é para se misturar, é ordem de Deus, ponto. E todo judeu tinha que fazer assim, você tem que se lembrar, que só havia eles, de monoteístas, somente eles criam no Deus, Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. Todos os outros povos ao seu redor, eram povos politeístas, que tinham vários deuses, Baal, Moloque, etc. Esse povo, tinha que prevalecer, e mostrar para todos os povos da terra, que o povo do Deus verdadeiro, prevaleceu. Portanto, havia apenas um Deus verdadeiro, era o Deus de Israel. E assim, todos os povos da terra, seriam alcançados para Deus, por reconhecerem, que o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Quem está me entendendo, diga amém. Então, dê uma olhada agora, o seguinte, começa a se converter gente de outros povos. São os povos gentios, os povos que não são judeus, a Bíblia chama de povos gentios. Esses povos, começam a se converter, e aí quando esse pessoal chega na igreja, eles encontram judeus convertidos, judeus cristãos, só que os judeus cristãos, eles eram circuncidados. E aí eles viram para agora, o camarada que tem 30 anos, e se converte, e ele é grego, ele é romano, ele não tem nada a ver com o povo judeu, e fala para ele, não, se você se converteu, você tem que circuncidar. Só que circuncidar um garotinho ao oitavo dia, a ciência hoje diz, que é o dia ideal, que a cicatrização é perfeita, que isso, que aquilo, que aquilo outro, porque é um dia, que é uma mudança no corpo, nos hormônios, e isso, aquilo, outro. Quer dizer, lá na Bíblia já fala isso, há milhares de anos atrás, e a ciência descobriu agora. Mais uma vez, a Bíblia, que não é livro científico, mostrando que é a revelação de quem sabe de tudo, e de todas as coisas. E aí, você fazer isso ao oitavo dia, lá com a criancinha, é uma coisa. Agora, você pegar um homem com 30 anos, com 25 anos, com 40 anos, e você circuncidar, é um outro problema. É uma outra realidade. No momento que você não tem os critérios de higiene que você tem hoje, você não tem os medicamentos que você tem hoje, você não tem os anestésicos que você tem hoje, você não tem os remédios de cicatrização que você tem hoje. Era um problema físico, era um problema de dor, de riscos, e que estavam colocando como sendo uma necessidade espiritual. E aí, diante disso, é convocado um concílio em Jerusalém. Vai todo mundo para Jerusalém, para decidir, vem cá, tem que circuncidar ou não, quem se converte não é judeu? Circuncidar é coisa de judeu, ou é coisa de cristão? É coisa de uma nação, ou é coisa do povo de Deus como um todo? E é isso que acontece nesse momento. Essa discussão. Vamos lá? Atos capítulo 15. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia, e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros, para irem a Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos, e com os presbíteros, a igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito, por meio deles. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram, é necessário circuncidá-los, e exigir deles que obedeçam a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros, se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho, e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações, pela fé. Então, por que agora vocês estão, querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo, que nem nós, nem nossos antepassados, conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Ele também. Toda a Assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, falando de todos os sinais e maravilhas, que por meio deles, Deus fizeram entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, redificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios, que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada, pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas, todos os sábados. Que Deus nos revele a sua palavra, amém? Bem, o clima está tenso, tem o pessoal que se converteu, que fala assim ó, quem se converter agora, tem que circuncidar, tem que ir no órgão genital masculino, tem que cortar lá, e tem que registrar que agora é cristão. E aí Paulo e Barnabé dizem, ei, isso aí é coisa de judeu, isso não tem nada a ver com cristão. Isso é a tradição de uma nação, isso não é a tradição do Reino de Deus. Diz o texto que os ânimos ficam acirrados. Homens de Deus também podem ficar com ânimos acirrados, pode acontecer. E agora o clima fica ruim, e então uma convocação é feita, uma reunião em Jerusalém, Paulo e Barnabé vão para Jerusalém, encontram com os apóstolos e presbíteros, chegam lá, eles relatam tudo que Deus está fazendo. Eles estão plantando igrejas em vários lugares, o mover de Deus é grande, milagres estão acontecendo, pessoas se convertendo, o Espírito Santo derramando. Mesmo assim, alguns fariseus que se converteram, pessoas muito presas à tradição religiosa judaica, dizem, não quero saber, tem que circuncidar. Se não circuncidar, para mim não se converteu, não tem que estar na igreja. Pode ficar fora da igreja. Pedro toma a palavra e diz, gente, eu fui chamado por Deus para ir na casa de Cornélio, vocês estão lembrados? Eu fui até lá e Deus falou para mim, para não fazer distinção de povo algum, eu fui lá e preguei o Evangelho para eles, e o Espírito Santo caiu sobre eles, eles falaram em línguas, eles foram derramados diante do Senhor, o mover de Deus foi sobre a vida deles, tudo o que a gente viu no nosso meio, eu vi lá. O Espírito Santo confirmou, que não está fazendo distinção, que para Ele uma alma é uma alma, uma vida é uma vida, independente da nação. Ele ama judeu, mas ama brasileiro, ele ama baiano, sergipano, paraíba, carioca, ele ama pessoas, ele não ama nações. E quando Pedro acaba de falar, está cheio de fariseu, de bico. Vem Tiago, toma a palavra, a impressão que eu tenho é que Tiago era mais ou menos assim, o homem que está fazendo o registro da reunião, ele fala, olha eu estou vendo aqui tudo o que Pedro está falando, e eu queria dizer uma coisa para vocês, tudo o que ele está falando, bate com o que os profetas disseram. Os profetas disseram que Israel seria a bênção para todo mundo. Os profetas disseram que todos os povos se curvariam diante do trono de Jesus Cristo. Os profetas disseram que todos reconheceriam que o Messias é o Filho de Deus, é o Salvador, é a esperança do mundo. Portanto, nós não temos que botar esse julgo de circuncidar, porém, devemos orientá-los, que eles se abstenham de alguns tipos de carnes, que eles deixem a imoralidade sexual, porque esse tipo de atitude não vai ser bom para a igreja. Eles chegam a um consenso e mandam uma carta, essa carta vai para a igreja de Antioquia, que é a igreja que começou o projeto missionário pelo mundo, e depois é espalhada entre os cristãos do mundo inteiro, dizendo, não cobrem a circuncisão da carne, apenas cobrem a circuncisão do coração. A aliança não é no órgão genital, a aliança do homem com Deus, é no seu coração. A gente fala de circuncisão e parece uma coisa distante da gente, mas talvez devêssemos falar em batismo. Quantas pessoas que se batizam e não mudaram de vida? E quantas pessoas que a gente fala se batiza, e ele ainda não mudou de vida? E ele continua sem aliança, mas ele cortou lá, ele fez a circuncisão dele, ele fez o batismo dele, ele fez um ato cerimonial, só não fez o coração. Meus amados, esse é o momento de crise, e nesse momento de crise, a igreja teve que tomar uma decisão, e a igreja tinha que tomar uma decisão espiritual, porque essa decisão impactaria a pregação do Evangelho por todo mundo. Essa decisão ia influenciar a vida de pessoas em todo mundo. O camarada lá, não sei de onde, ele ia se converter, alguém ia falar para ele, tem que fazer uma cirurgia. Se a decisão fosse circuncidio de todo mundo, o camarada ia ter que fazer uma cirurgia, só porque se converteu. Hoje é fácil falar assim, não, que bobagem, tem que circuncidar quem não é judeu. Mas naquela época, era algo muito crítico, as pessoas que estavam convertidas na igreja, eles eram judeus. Era a coisa mais importante da história deles, era a marca de Abraão na vida deles. É nesse momento de uma decisão muito séria, de um impacto muito grande, de um impacto que vai muito longe, que a gente precisa do Espírito Santo. Tem muita decisão na minha vida que talvez eu não ouviu o Espírito Santo. Tem muita decisão na sua vida que provavelmente você também não ouviu o Espírito Santo. Algumas dá para contornar, algumas nunca mais a gente resolve, sim ou não? Por exemplo, alguém que foi a um lugar e morreu lá, e todo mundo falou, não vá que é perigoso. Esse não tem mais como contornar. Meus amados, o que aprendemos sobre uma visão espiritual para as nossas decisões? Se você quer decisões pelo Espírito Santo, preste atenção nos ensinos de Atos capítulo 15. Primeiro, uma visão espiritual para as suas decisões envolve não condicionar a revelação bíblica aos seus costumes. Não condicionar a revelação bíblica aos seus costumes. Dá uma olhada no versículo 5. Então, se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus, que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los. Eles falam isso, depois que Paulo e Barnabé contaram de gente que foi curada, de paralisia. De gente cega que voltou a ver, de gente surda que voltou a ouvir. Depois que eles contaram de multidões numa cidade, totalmente entregues a Deus. Depois que eles contaram do avivamento que aconteceu em certas cidades. Depois que eles contaram do apedrejamento que Paulo sofreu por amor a Jesus. Esses caras, não estão nem aí, para nada que estão ouvindo. A tradição, o costume deles, bloqueia a voz do Espírito Santo. Você pode contar uma história de milagre, de fé, de ousadia, de quebrantamento, de domínio do Espírito. Eles não conseguem ouvir. Há uma insensibilidade que seus costumes, que sua tradição impõem. Meus amados, quando eu era pequeno, um negócio desse aqui, ó. Era o tambor do diabo na igreja. Você ia tocar nunca, Vinícius. No passado. Não, isso aí lembra boate. Não pode, mas a Bíblia já dizia. Que a gente deveria tocar tambores ao Senhor. A Bíblia dizia. Está lá na Bíblia. As pessoas ignoravam a Bíblia. E porque tinha uma semelhança com o show, com a boate, com isso, com aquilo. Olha, não é de Deus. Não é de Deus. Olha aqui. Que coisa horrível. Guitarra. Guitarra. Muitas igrejas não aceitavam guitarra. Era só piano. Como se não tocasse piano na boate também, ué. A Bíblia dizendo que tudo quanto tem fôlego, louva o Senhor. Que a gente deve usar tudo quanto é instrumento para adorar o Senhor. Mas alguns definiram, demonizar instrumentos. E a igreja abriu a mão disso. Queridos irmãos. Será que sua forma de viver, sua condição, sua tradição, seu costume rouba de você algumas coisas? O que, pastor? Por exemplo. Será que seus costumes roubam de você uma visão do sobrenatural? Para muitos, sobrenatural é coisa do tempo da Bíblia. Não, pastor. Eu acredito. Você diz que acredita. Mas você vive como se tudo fosse natural. Você não faz nada pelo sobrenatural. Você não entra empreitada nenhuma pelo sobrenatural. Você não se expõe a nada pela fé no sobrenatural. Tudo para você é no natural. Você diz que crê no sobrenatural. Mas sua vida é limitada ao natural. Será que seus costumes roubam de você uma visão de cura? Quando você ora por um enfermo. Pastor, mas eu já orei por tanto enfermo. Não aconteceu nada. Então, eu não acredito muito mesmo não. Claro, porque você sempre orou errado. Porque você sempre orou com a derrota. Você sempre orou dizendo. Olha, eu estou orando aqui porque tem que orar. Mas assim, sei que não vai dar em nada. Mas vou orar. Fazer o quê? Tem que orar? Nunca você orou como aquele que cruza na área e corre para o meio de campo para comemorar o gol. Sabendo que alguém vai cabecear para dentro do gol. Meus irmãos, o que é crê no sobrenatural? O que é crê numa cura sobrenatural? Eu ontem dei esse exemplo lá pregando na atitude de Caxias. Você já viu um boi no campo? Já viu? Você já viu um passarinho em cima de um fio de alta tensão? Já viu? Sobrenatural é o boi no fio de alta tensão. É você imaginar. Olha aquele boi lá. Isso é o sobrenatural. É aquilo que foge ao controle da gente. Que foge à previsibilidade da gente. O sobrenatural é o impossível se tornando possível. Pela fé e ação do Espírito Santo, dos anjos, do mundo espiritual. Será que você tem restringido, por causa dos seus costumes, a visão profética na sua vida? Será que você não recebe nenhuma palavra profética e nem dá palavra profética nenhuma? Eu não estou falando de palavra profética no sentido de falar assim, Ei meu irmão, eis que te digo. Eu não estou falando dessas coisas que são já orquestradas, que já são assim, meio que viciadas. Não, eu estou falando de uma coisa genuína. Em que você olha para uma pessoa e você sente o fluir de Deus. E você ora sobre aquilo. E você sente, fala isso. E você comunica para alguém, movido pelo Espírito Santo. É disso que eu estou falando. O que eu estou falando, não é de alguém que vem e fala assim. Deus manda te dizer que tem uma grande promessa na tua vida. Eu falo, ah, e aí? Porque se eu acreditar que Deus não tem promessa na minha vida, e que ela é grande. Eu tenho que rasgar a Bíblia. Porque para começar, que o céu é uma promessa violenta, grande demais. E é para mim. Então eu não estou falando de conversa fiada. Eu estou falando de eu ouvir muitas vezes alguém, dizendo uma coisa de maneira muito sábia, muito honesta. Que é uma voz profética na minha vida. E eu ignoro isso. E porque eu ignoro, eu não vivo. Quantas palavras proféticas foram liberadas aqui, durante essa campanha toda. Quantos milagres aconteceram. Um irmão um dia desses me falou, pastor. Ele até da diretoria da igreja. Falou, pastor. Eu me propus a dar um valor X. Chegou um comunicado da Caixa Econômica para mim. Dizendo, se eu não quero aplicar o dinheiro do fundo, o resíduo do fundo, não sei o que lá, tal, tal, tal. Ele tinha limpado, ele não imaginava que tinha aquele outro dinheiro lá. E 10% desse valor que ele tinha do resíduo do lá, era a proposta dele. Ele tinha 200 mil lá, e ele tinha se proposto a dar 20 mil reais. Era o dízimo. Falou, pastor. A Caixa Econômica me mandou uma carta. Nunca me mandou carta para nada, mas como eles queriam aplicar o meu dinheiro. Eles me avisaram isso. E eu fui lá, peguei. Dei. Não fez diferença nenhuma no meu orçamento. Tranquilo. Já era meu, mas... Eu nem lembrava desse detalhe. Para mim era um dinheiro que estava preso. E com os outros, com o que sobrou, eu agora posso reinvestir. E com certeza, eu tenho como recuperar e ganhar muito dinheiro, muito melhor do que o dinheiro aplicado naquela valorzinho do fundo de garantia. Pessoas que pagaram dívida de 200, 300 mil reais, com 9 mil, com 8 mil reais, a roda aqui na igreja. Eu nunca vi isso. Todo mundo recebendo carta, mas ao mesmo tempo. Parece que o Correio só fazia isso agora, e mandar carta para o povo da Ibatitude. Mandando carta. Todo mundo pagando conta alta, com coisa pequena. Falei, manda para mim também, pai. Quantos milagres, quantos milagres, quantas coisas. Um irmão da nossa igreja, decidiu dar uma oferta significativa, pesada. Na semana seguinte, o patrão dele chamou e falou, olha, você agora vai ser o gerente. Foi promovido. Ganhando mais. Todo mundo agora ganhando mais trabalho, permanecendo com o mesmo salário, para não ser mandado embora. Ele ganhou um aumento. No meio dessa crise toda, todo mundo sendo mandado embora da empresa dele. Ele ganhou aumento. Mas coisas loucas. Não, não é louco não. É voz profética, que foi dita desse púlpito. Deus falando. Mas às vezes a gente não crê. Será que a tua visão de ousadia está ficando limitada por causa da tua tradição e do teu costume? O que você vive de ousadia hoje? O que você vive hoje assim, que envolve Deus ter que agir? Que história de vitória com Deus você vai ter para contar um dia? Que história assim, de milagre você entrou com Deus para executar e que Deus precisava fazer um milagre. E Ele faz o milagre e você agora tem uma história de alguma coisa que você fez em parceria com Deus. Você no natural e Deus no sobrenatural. Que história você tem para contar? Quais são as famílias? Qual o impacto na sua sociedade? Na sua convivência? No seu ambiente de trabalho? Que você vai ter para contar? O que você vive de sobrenatural? De profético? De cura? De ousadia? Dá uma olhada nos jovens da nossa igreja. Que estão entrando nas comunidades do Rio de Janeiro com o Evangelho. Eles vão ter uma história para contar. Muitos deles estão no nosso Vida Vitoriosa hoje. Temos dois Vidas Vitoriosas acontecendo hoje. Reis do pastor Caio e do pastor Tiago. Envolve, meu irmão. Envolve uma decisão. Não condicionar a revelação bíblica aos seus costumes. Segundo lugar. Uma decisão com visão espiritual envolve não interpretar o Evangelho como regras e proibições. Tem muita gente que olha para o Evangelho como regra. É, eu fui para a igreja, não posso mais beber, não posso fumar. Não posso adulterar, não posso pegar a mulher toda. Não posso mais jogar na loteria. Algum irmão aqui deve estar falando assim para outra senhora, não pode não? A loteria é jogo de azar. Para você ganhar tem que todo mundo perder. Se você ganhar na Mega Sena e todo mundo ganhar, e você botou lá 100 reais, você vai trazer para casa provavelmente uns 50 reais, porque o governo tirou 50% de imposto. Então só tem graça ganhar se os outros perderem. Por isso que é um jogo de azar. A sorte de um é o azar de uma multidão. Por isso que a gente não joga um jogo de azar. Mas para muita gente é um reducionismo. Evangelho para eles é não. Quando o Evangelho na verdade é assim. Evangelho é não. Dá uma olhada no versículo 10. Pedro testemunha, no versículo 10 o seguinte. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um juco, que nem nós mesmos, antepassados, conseguimos suportar? Pedro vai dizer, ei gente, vocês querem botar julgo sobre as pessoas? Pedro está dizendo, ei, Evangelho não é julgo. Evangelho não é julgo. Evangelho não é obrigação. Não é proibição. Que história é essa? Muita gente vê a vida cristã como a história do não pode. Ei, a vida cristã é a história do pode. Pode crer no milagre. Pode crer no amanhã. Pode se sentir amado quando a família não te amou. Pode sentir a glória de Deus quando ninguém acreditou em você. Pode dar a volta por cima quando todo mundo desistiu de você. Pode ter a vida eterna mesmo que nesse mundo você passou privações. É a história do sim e não a história do não. Tem muita gente que acha que a vida cristã é ficar lutando contra o pecado. Ei, pecado, vou te vencer uma hora, pecado. Ai, pecado, hoje eu não aguentei. A vida cristã não é uma luta contra o pecado. A vida cristã é uma rejeição pelo pecado. Porque a alegria de não viver no pecado é tão grande, é tão poderosa, é tão gostosa, que a gente começa a não desejar certas coisas que antes eram nosso doce predileto. Eu começo a ouvir música, eu começo a orar, ler Bíblia, eu começo a me encantar com as coisas de Deus, e aí já não tem mais graça a pornografia. Já não tem mais graça ficar mandando recado para a amante e tendo que apagar, e com medo de receber um recado e ver na tela. Não tem mais graça ficar tentando fazer xerox escondida no trabalho, às custas do patrão e correndo o risco de ser visto para economizar o valor de um livro. E daqui a pouco correr o risco de ser taxado como uma pessoa desleal, ladra por causa de 25, 30 reais. Perde a graça, essas manias bestas que mancham a nossa conduta por pouco. Perde a graça. Perde a graça contar uma história que no final você tem que contar 10 mentiras, para poder validar aquela história. Você começa com uma mentira, vira 10. porque alguém faz uma pergunta e aquela história foi tão sem sentido, que você começa a ter que mentir, 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 e a Bíblia diz que um abismo puxa outro, você já estava com um problema, já fez uma coisa errada, e para consertar vai gerando mentira, aí alguém pega uma mentira, pronto. Você nem fez coisa muito errada, mas agora a sua mulher já não confia em você porque pegou uma mentira, o seu marido não confia em você porque pegou uma mentira, o seu patrão te manda embora porque pegou uma mentira. Ei, como está a sua vida? Você vive uma vida de não ou uma vida de sim? Tudo bem que a Bíblia diz que nós temos uma batalha, uma batalha espiritual, e temos que nos comportar como guerreiros, sim, o diabo jaz em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, é Bíblico, sim, só que o diabo não aguenta ver um crente de joelho, o diabo não suporta ver uma boca que adora, o diabo não aguenta ver uma mão que se estica para abençoar, toda vez que eu desfruto do Espírito, desfruto de Deus, me alegro em Deus, vou caminhando para a luz, as trevas são reduzidas, quanto mais para a luz eu vou, menos trevas há em mim, não que eu vou parar de ser tentado, não, não é isso, mas eu estarei muito mais forte, uma vez eu conheci um irmão, que tinha vindo de muitos anos de espiritismo, muitos anos, talvez seja o caso de alguém aqui, e eu estava conversando com aquele irmão, e aquele irmão, ele falava, que ele estava em um lugar, e aí ele estava sentado, aí apareceu um demônio, e apareceu em outro lugar, ele foi, tinha um cara com a capa preta, e um chapéu preto, e uma bota preta, depois ele foi em outro lugar, e ele viu uns demônios, correndo, não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, e ele falando, que ele tem uma visão espiritual, muito aberta, e que Deus fala muito com ele, e tal, eu falei, meu irmão, eu não quero ter essa visão aberta não, eu falei para ele, eu falei, irmão, eu não quero ter não, irmão, deixa eu te falar, você está má para a espírita, do que para, para o evangélico, nesse momento, porque você está vendo o Espírito, tudo quanto é lugar, com todo o respeito, eu respeito qualquer pessoa, de qualquer religião, mas deixa eu te falar, você é de lá, é de cá, é de onde você é, você vê demônio o tempo inteiro, rapaz, eu estou querendo ver Jesus, rapaz, quem vê demônio? Eu estou querendo ver uma torta de nozes, uma picanha fatiada, você está doido? não, você quer ver demônio, rapaz, não, porque, não, porque, aí eu confronto, meu irmão, eu tenho que confrontar, sem ver, só de falar assim, aqui ó, está carregado, eu me lembro, quando eu desci, em Moçambique, que a gente aterrissou em Moçambique, realmente, tem uma carga no lugar, uma cidade que eu fui chamada Beira, tem uma carga no lugar, você sente que é um lugar carregado, são feiticeiros, os feiticeiros lá, sabe como é que eles fazem? Eles, eles, enfeitiçam animais, cobras, e mandam a cobra em algum lugar, para matar uma pessoa, manda a cobra em um lugar, roubar alguma coisa, aquela pessoa, você fala assim, ah pastor, não acredito, olha, tudo quanto é missionário, ela contou isso para mim, a cobra vai lá, pega uma carteira, e traz, para o feiticeiro, é coisa de doido, aqui no Brasil, falar nisso, ah, está de piada, tudo bem, mas lá, os missionários lá, quando eu fui lá em Moçambique, todo mundo contou essas histórias, de bichos enfeitiçados, a serviço do mal, meus amados irmãos, eu não quero, de forma nenhuma, que você veja a vida cristã, como privação, negação, e o tempo inteiro, batalha, e o tempo inteiro, o demônio, a vida cristã é alegria, é amor, é carinho, é jogar um vôlei e rir, é perder e rir, é ganhar e rir, e rir mais ainda, porque ganhou, é bom, a vida cristã, é você tomar um sorvete, ou se não tiver sorvete, você vai ficar sem sorvete, e só tem a casquinha, você mastiga a casquinha, e lembra do sorvete, a vida cristã é uma alegria, apesar da luta que a gente vive, a vida cristã não é ou não, 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 a vida cristã é ou sim, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso andar de cabeça erguida, eu posso dar tranquilidade, lava jato não me pega, ah, eu estou dirigindo, policial ali, pode parar, não tem problema, pode soprar, sou preto, estou tranquilo, beleza, não tem que esconder nada, se alguém ligar lá para casa, fala para a Bianca, Bianca, olha, teu marido, ela fala, não, meu marido não, meu filho, ela estava aqui comigo, você está enganado, terceiro lugar, uma visão espiritual, para as suas decisões, envolve entender, que o Espírito Santo, nos fala nas circunstâncias, no versículo 13, Tiago dá uma aula para a gente, ele fala assim, gente, ouvindo o que Pedro disse, comparando com o que os profetas disseram, eu concluo, que as palavras de Pedro, apóstolo Pedro, com as palavras do profeta, nos dizem, que Jesus veio ao mundo, para salvar todos os homens, independente da circuncisão, que a salvação, não é exclusiva de um povo, e que a gente tem que aderir a um povo, para ser salvo, não, outros povos, podem se converter, e receber Jesus Cristo, como o Senhor de suas vidas, as circunstâncias, logo, nem tudo é uma revelação por sonho, nem tudo é uma profecia, nem tudo é uma manifestação espetacular, o Espírito auxilia a sua análise das circunstâncias, pastor, não sei se é o caso com, com o Dinho, eu quero casar com o Dinho, mas eu não sei se é o caso, ah é, o que é esse roxo no teu braço aí, ah que o Dinho estava nervoso neste dia, foi um beriscão, ah, tu está em dúvida ainda, se Deus quer que tu case com o Dinho, está te dando um beriscão, e tu ainda quer saber, se vai casar com o Dinho, tão bonzinho o Dinho, ele fica perguntando para Deus, o que Deus já respondeu, pastor, estou com dinheiro aí, e, eu não sei se eu, se eu invisto no negócio aí, é mesmo, o negócio é bom, é, com quem que é, é uma sociedade, com o meu primo, o João Falastrão, pô, mas calma aí, o apelido dele é Falastrão, por causa de quê? Não, o que, de vez em quando ele inventa um negócio aí e tal, é, mas ele já montou alguma coisa, já, já montou uns negócios aí, com um monte de gente aí, mas não deu nada certo não, mas ele agora, falou que agora vai dar certo, e como é que é essa sociedade aí, não, é que eu tenho 200 mil, e aí ele quer que eu bote o dinheiro, ele vem com o know-how, e é meia-meio, eu falei, então com meia-meio, cem mil já deu para ele, já é de entrada, né, meia-meio, porque ele, tu bota o dinheiro, ele bota o know-how, do Falastrão, e você, está com dúvida ainda, é realmente cara, é um negoção, você realmente precisa orar muito, para Deus responder, meus amados irmãos, olhe o versículo 28, preste atenção nesse versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós, não impor a vocês nada além das seguintes exigências, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, a gente também pensa, a gente também analisa, o Espírito Santo confirmou, mas a gente já tinha visto que não valia a pena, o Espírito Santo deu paz, o Espírito Santo é aquele que dá paz, para uma decisão sua, agora, a análise, até você ter a paz do Espírito, muitas vezes, é você que faz, você tem que analisar, você tem que pensar, você tem que usar a sua razão, ah, eu vou numa irmãzinha, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu procuro uma irmãzinha, que ela ora comigo, para ela me dar uma palavra, vai, na hora que você perder tudo, você vai botar a culpa na irmãzinha, vai processar ela, vai levá-la para o PROCON, PROCON GOSPEL, não terceirize decisões, que você tem que tomar, analise os fatos, coloque para Deus o que você está entendendo, e peça paz no seu coração, para ir, ou para parar, Jesus disse, João 5,17, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai, porque tudo que ele faz, o filho faz igualmente, porque o pai ama o filho, e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras, do que essas, para que vos maravilheis, Jesus só agia, quando sentia, que o pai faria aquilo, você precisa analisar, o pai está nisso, essa circunstância mostra, que o pai está nisso, o pai está assinando embaixo, o pai concorda, o pai está junto, Deus costumava usar as circunstâncias, para revelar a Jesus, o que ele, o pai, estava para fazer, quando os muros de Jerusalém, foram derribados, o irmão de Nemias, foi lá na Pérsia, e falou para ele, a cidade está destruída, os invasores, eles entram na hora que querem, eles estupram as mulheres, eles maltratam os velhos, escravizam as crianças, Nemias chorou, falou, meu Deus, é minha cidade, é meu povo, sofrendo na mão dos inimigos, o rei viu, falou, o que houve? Ele podia ser até condenado, se ele fala, que ele está triste, na frente do rei, ele não tenta mentir, ele expõe para o rei, olha, seu rei, o meu povo, lá em Jerusalém, está sofrendo muito, eu estava querendo ir lá, para ajudá-los, ele expõe um projeto, o rei fala com ele assim, eu te ajudo, pode ir, só abre mão de mim aqui, como copeiro do rei, abre mão, pode ir, e tem mais, eu queria a ajuda do senhor, o que você precisa? Madeira, o rei fala, eu dou madeira, ele fala assim, Deus está nisso, o rei me libera, ainda dá madeira, ele vai até lá, quando chegou lá, poxa, já teve o apoio do rei, lá da pérsia, teve madeira, chega lá, só chamou o povo, e reconstruir não, ele chega lá, ele olha tudo, ele analisa, ele fica dias, subindo nos monturos de pedra, analisando os muros, o tamanho da obra, quando ele convoca o povo, ele diz aqui, eu tenho um projeto para reconstruir, e Deus está favorável a isso, por causa disso, disse disso, e eu analisei tudo, em tantos dias, a gente pode consertar tudo, e a gente vai ter dignidade, ninguém vai invadir isso aqui, mais não, e o povo disse, nós estamos com você, em 52 dias, os muros, mesmo com a ameaça dos inimigos, com 52 dias, os muros estavam reconstruídos, meus irmãos, decisões envolvem analisar circunstâncias, foi fácil para você tomar a decisão de casar? para mim não foi, casar com a Bianca não foi fácil, a decisão, muito medo que eu tinha, será que ela é a mulher da minha vida? Será que ela é a mulher exclusiva do universo? Que vai fazer esse homem tão maravilhoso? Será que ela é a mulher exclusiva do universo? que vai aturar esse cara, e fazer esse cara feliz? Ah Deus, responde, Deus não respondeu não, eu queria que viesse uma voz profética, passando na rua, e alguém falando, uma voz do céu falando, Bianca, é a mulher que escolhi, eu não vi nada disso, aí eu falei, cara, mulher bem humorada, porque mulher mal humorada é horrível, mulher bem humorada, crente, ama a mãe dela, a Bianca e a mãe dela são um em carne, amiga da mãe dela, pessoa que ama a família, trabalhadora, com 17 anos a Bianca já trabalhava numa auditoria da previdência, para ajudar a pagar a faculdade dela, trabalhadora, crente, bem humorada, gosto dela, mas eu vou casar, quem decidiu foi o Espírito Santo, não fui eu, ele só me deu paz, porque quem ia casar com ela era eu, não era o Espírito Santo, ele me deu paz, vamos casar, vamos casar, então tá, vamos ficar noivo agora em novembro, vamos casar em janeiro, já namorava há quatro anos, vamos casar, vamos casar, vamos casar logo nesse negócio logo, resolver esse negócio, já tinha comprado apartamento, vamos embora, mas no dia que eu casei, naquele dia eu tomei uma decisão, eu tive paz, para decidir conforme as circunstâncias, mas agora, e eu que estou tomando uma decisão, de fazer esse casamento dar certo, pelo resto da minha vida, é assim que funciona, agora você fica com um monte de moça bonita na igreja, e você aí, estou esperando, estou esperando, estou analisando, não é tempo, estou só com 38, não dá meu irmão, crente, não casa tarde, falso crente, casa tarde, crente não, crente não, a não ser que não tenha namorado, aí também não pode casar, se não tem com quem, agora, está namorando, quatro anos, cinco anos, oito anos, e vai me dizer que está na santidade, morde aqui para ver se sai picolé, aí as coisas acontecem na sua vida, as bênçãos não vêm, porquê? Porque você, você não leva a sério, não, porque a carne não aguenta, claro que não aguenta, você já transou com um monte de mulher, você se acostumou com o pecado, você se acostumou, você nunca vai casar, meu filho, você se acostumou com o pecado, eu como não tinha, o sexo estava doido para ter, eu falei, vou casar, eu vou casar, e ela é a mulher da minha vida, então ela é tudo para mim, então eu vou valorizar, e como eu não tenho nenhum sistema comparativo, que é para ela que eu foquei tudo, então ela é a melhor coisa do mundo, é assim, se você não entender isso, meu filho, você vai ficar aí, perambulando, pegando todo mundo, você acha que você é gostosão, você não é gostosão não, é porque está em falta do mercado mesmo, você não é, você está achando que você está abafando, não está não meu filho, é porque o urubu da guerra é galinha, você tem que levar Deus a sério, se você quer uma família feliz, a gente não escolhe os rumos, para os nossos filhos, mas a mulher é a gente que escolhe, a gente não escolhe o rumo para os nossos filhos, mas o marido é a gente que escolhe, então valorize isso, peça para Deus, para santificar esse namoro que não está santo, peça perdão, ao Espírito Santo de Deus, Ele perdoa, mas o Espírito Santo não vai derramar, do olho da bênção, para a safadeza, não vai, para a mentira, para a hipocrisia, não vai filho, não vai filha, não me leve a mal, não fique bagoado, ah pastor, eu fui casado, muito difícil, foi casado, segura a sua onda, toma banho frio, não come amendoim, dá teu jeito, a santidade não tem preço, é a santidade, que garante a resposta do alto, a paz do alto, a avaliação inteligente das circunstâncias, quando tem sexo no negócio, a análise ficou prejudicada, eu gosto do sexo, eu gosto dela, o sexo confunde tudo, ah não, a Bíblia é quadrada, não é quadrada, a Bíblia é inteligente, se eu gosto demais dessa mulher, sem o sexo, imagina com o sexo, ah, mas não dá para saber, se eu vou ter intimidade sexual, se a gente vai ter atração, vai sim, vai sim, que história que não vai dar para saber, não precisa ter esse drive não, isso é mentira, isso é mentira, em quarto lugar, uma decisão espiritual, envolve não aceitar o pecado, mas aceitar, privações, em nome do amor, Tiago, vai falar de quatro privações, no versículo 20, ele fala assim, eles não precisam circuncidar não, mas tem quatro coisas, que eles tem que se abster, ele vai dizer assim, ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes, que se abstenham, da comida contaminada, pelos ídolos, até aí, a gente já sabe, coisa que oferecida a ídolo, a gente sabe que é, ninguém vai querer, não é isso? É pecado, não vou querer isso, da imoralidade sexual, até aí tudo bem, é pecado, ninguém vai achar, que a imoralidade sexual, é uma coisa boa, então eles tem que parar, com essas carnes oferecidas a ídolo, eles tem que parar, com a imoralidade sexual, até aí, são pecados, mas agora que vem a grande questão, da carne de animais estrangulados, e do sangue, aqui, já não é mais uma questão de pecado, é uma questão, da tradição judaica, está no Levítico, porquê que ele pede isso? Tiago está dizendo assim, tem coisa que é pecado, eles tem que evitar, imoralidade sexual, e tudo que é ligado, a idolatria, agora tem algumas coisas, que é o seguinte, não tem que cortar nada, não tem que fazer cirurgia nenhuma, mas só, que o judeu, não vai conseguir sentar na mesa, com outro irmão, e o cara está ali, comendo certas coisas, que para ele, são comidas, que relembram a ele, ofertas, idólatras, que relembram a ele, coisas, que Moisés disse, que não deveriam ser aceitas, nessa hora, não se trata de pecado, se trata, de uma boa convivência, se trata, de respeito ao outro, se trata, da gente tentar conciliar, nesse momento da igreja, os horizontes, para que eles possam conviver, harmoniosamente, e na igreja, nós temos gente, que vem de várias formas de vida, jeitos diferentes, mas tem algumas coisas, que em determinadas, culturas, assim, não dá para aceitar, por exemplo, se você me visse, parado no barzinho aqui, tomando uma cerveja, no final do culto, você sai para almoçar, aí você me encontra, no barzinho, eu com as garrafas de cerveja, você vai achar normal? Você vai achar legal? Eu falo, pô, meu pastor, tira onda, ó, tomou cinco, e nem caiu, mas quem aqui, é o idiota, que vai dizer, que um copo de cerveja, está escrito na Bíblia, não tomarás um copo de cerveja, porque senão, irás para o inferno, não está escrito, mas tem umas coisas, que a gente sabe, que são listas, mas não, e o santo, abre mão do que não convém, não apenas, do que é ilícito, o santo, não faz apenas, o que, é regra, ele faz aquilo, que, não é tão difícil para ele, quando ele tem amor, na nossa sociedade, tem algumas coisas, que a gente tem que abrir mão, por amor, a Bíblia diz que, se você faz alguma coisa, que escandaliza o teu irmão, poxa vida, vem cá, é uma coisa necessária, eu não vou deixar de beber a água, porque escandaliza o meu irmão, mas eu posso deixar de tomar uma pinga, para não escandalizar o meu irmão, e eu não vou deixar, de, de ir, a um, a um festival, de música bonita lá, por causa do meu irmão, mas, eu preciso ir, num show, que vai estar cheio, de homens drogados, fazendo apologia, a ideologia de gênero, eu não preciso ir nisso, eu vou agredir alguém, mesmo que tenha coisas boas, tem coisas ruins, evite, por amor, por amor, por amor, por amor, meus amados, 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu, não deixarei, que nada me domine, em último lugar, uma decisão espiritual, para isso, consulte, as pessoas sérias, sábias, e consulte, a Deus, antes de decidir, a decisão aqui, era muito séria, Paulo e Barnabé, foram até os apóstolos, vamos discutir isso, quero ouvir pessoas sérias, sábias, antes da decisão, é o seu líder de célula, um supervisor, um discipulador, tem pessoas perto de você, que podem dar uma opinião, muito bacana, muito legal, para te ajudar, mas o que mais, me chama a atenção, é que esses homens, oraram, jejuaram, clamaram a Deus, expuseram, as vitórias, que aconteceram, e pediram de Deus, uma resposta, Deus continua falando, afogando, as vezes a gente, que não quer ouvir, Deus continua agindo, as vezes a gente, que não quer perceber, tem uma história conhecida, eu termino aqui, do homem que estava se afogando, e falou, Deus por favor, me salva, e aí apareceu um sofista, segura na prancha aí irmão, não, 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 Deus vai me salvar, Deus por favor, me salva, e lá pelas tantas, aparece o cara de caiaque, segura no caiaque aí irmão, vamos embora, não, 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 Deus vai me salvar, passa um tempo, um helicóptero vem, o camarada joga uma corda, fala, irmão, segura na corda aí, que eu vou te puxar, não, Deus vai me salvar, morreu afogado, chegou no céu, chateado demais, imagina alguém chateado no céu, ele chegou no céu e falou, Deus, brincadeira hein, que oportunidade que o Senhor perdeu, de me salvar, eu clamando, clamando com tanta fé, para o Senhor ir lá me salvar, e Deus falou, cara, mandei o surfista, mandei o caiaque, mandei um helicóptero, e você não viu que era eu? Morre, quero concluir essa mensagem, perguntando, suas decisões, têm sido espirituais? será que todo mundo que saiu da nossa igreja, foi uma decisão espiritual? Será que o que você está fazendo hoje na igreja, é uma decisão espiritual? Será que a forma como você vê a sua igreja, é uma visão espiritual? Será que você, espiritualmente, está entendendo tudo que Deus planejou para você nesse lugar? Quero que você curva a sua cabeça nesse momento, e nós vamos orar, Santo Deus, que as decisões que serão tomadas por cada pessoa nesse lugar, sejam decisões espirituais, decisões acertadas, decisões de busca da tua voz, que ninguém saia dessa igreja hoje, sem tomar decisões certas, em nome de Jesus, Amém.